Tem mais de uma semana que o meu marido saiu de casa e não voltou nem pra pegar as roupas. Era minha folga, no sábado. Como de costume, eu trabalho de segunda a sábado, de 7 da manhã às 9 da noite. E aqui em casa é tudo eu, sozinha. Eu não tenho nenhum suporte e quando eu vou pedir ajuda pro meu marido, ele fala que o trabalho é meu, que é a obrigação minha fazer as coisas de casa. Bom, como era minha folga, eu tava aqui em casa dando uma faxina geral. Tava tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Muita louça, muitas roupas pra poder lavar, passar, dobrar, guardar, limpar a casa, fazer geral, sabe? Meu marido tinha saído cedo, porém ele esqueceu de levar a chave e nem levou o celular, porque ele deixou carregando. Então a companhia tocou e eu desci pra poder abrir o portão. Bom, desci e abri o portão. Quando eu abro o portão, eu dei de cara com ele e a família dele todinha. A mãe, cunhada, irmãos e os três filhos das irmãs dele. Eu fiquei sem reação, porque a minha casa tava uma bagunça. E eu falei assim, oxe, como assim? Todo mundo veio, não avisou nem nada. E eu simplesmente me encalei, abri o portão e chamei pra poder entrar. Daí eu fui logo avisando, né, com vergonha. Falei, gente, como vocês sabem que eu só tenho uma folga na semana e olha lá, às vezes só tem 15 em 15 dias, eu não tô dando conta de fazer as coisas quando eu chego do trabalho, eu chego muito tarde. Aí o meu marido falou assim, não, amor, fica aqui com a minha mãe, que eu vou lá com o meu cunhado, compra umas carnes, carvão e algumas bebidas. Enquanto isso, você vai fazendo a salada, vai fazendo o arroz e algumas coisas que tiver que fazer. E nós vamos almoçar aqui. Daí eu chamei ele no cantinho, fora dos pessoal, e falei, amor, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo pra poder fazer uma organização em equipe e a gente termina isso rápido. Coisas que eu terminaria com 6, 7 horas de relógio, eu terminaria com eles em uma hora. E aí, depois que terminarmos aqui, você vai lá comprar as coisas que você quer comprar com o seu cunhado e vem pra casa pra gente poder fazer a comida e tal. Ele se calou, e de repente a mãe dele chegou e falou assim, umas coisas comigo. Cara, eu não imaginava que ela iria falar isso comigo um dia. Ela falou que na casa das outras na hora dela, ela nunca foi mal recebida, que ela sempre foi recebida. E a casa, na minha casa, tava parecendo que não tinha nem mulher dentro de casa. E ela veio falar que as coisas de casa é coisa da mulher, que é a mulher que tem que fazer as coisas, que o marido dela nunca tinha feito nada, nunca fez nada na casa dela. Daí eu falei pra ela, falei assim, sogra, simplesmente na sua casa, o seu marido, ele paga diarista, a senhora não precisa fazer nada dentro de casa. Por isso que a senhora nunca precisou que ele fizesse nada. Então, ele banca a casa, ele ainda paga diarista. E é por isso que a sua casa anda sempre cheirosinha, e a senhora anda sempre impecável, sem precisar de nada, de ninguém. Tá falando isso na sua cara. Aqui em casa, não. Aqui em casa, além de eu cuidar das crianças, eu faço as coisas de casa. Eu tenho que chegar 9 horas da noite e fazer comida. O seu filho não ajuda com nada. Eu trabalho, eu fogo uma vez na semana. E olha lá. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, a porta que a senhora entrou é a mesma que vocês devem sair. Então, sinta-se à vontade. E fui cuidar das minhas coisas. Eles simplesmente se calaram. Eu só vi eles pegando a bolsinha deles e caindo fora. O meu marido simplesmente foi junto. Pensei que ele fosse só até o portão. Só que não. Ele sumiu. Eu esperei um tempinho. Esperei umas 2, 3 horas de relógio. E a noite já estava chegando. Eu pensei que ele fosse esfriar um pouquinho a cabeça e foi pra casa da mãe dele. Gente, já faz mais de uma semana que o meu marido nem voltou na minha casa. E ele também não pegou uma peça de roupa. E nem atende as minhas ligações. E agora simplesmente eu não sei se eu estou casada ou se eu estou solteira. E aí, gente, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu agi errado com a família do meu marido?